Quando as pessoas me perguntam o que eu fiz para conseguir superar o baque da perda repentina da minha mãe, eu digo que é só o tempo mesmo, que você tem que viver esse luto o tempo que for necessário e dar tempo ao tempo. Eu me lembro como se fosse ontem, um domingo à tarde, dia 9 de outubro de 2022, quando um amigo me telefonou e eu estava na cozinha com a minha filha pequena e ele me perguntando se era verdade que minha mãe tinha morrido em um acidente aéreo. E aquilo para mim foi um choque, porque eu tinha falado com ela de manhã e à tarde ela partiu assim de maneira repentina, inesperada, violenta. Então eu sei bem a dor que essas famílias que perderam parentes nesse acidente aéreo de Vinhedo estão sentindo. E para aliviar essa dor é muita oração, muito pensamento positivo, as boas recordações que você teve com essa pessoa amada, trazer de volta para dentro de você tudo de bom que vocês viveram juntos e aí conviver com essa dor, aprender a conviver com essa dor, da tempo ao tempo. Hoje a minha filha olha para o céu e a gente juntos, o céu estrelado, ela já fala papai, aquela ali que está brilhando bastante é a vovó? Eu falo, é filha, aquela é a vovó, parabéns. Então é isso, para essas famílias todas, para os amigos, um beijo no coração, um abraço bem apertado, muita força, muita fé e muita recordação positiva. É isso que ajuda a aliviar essa dor.